Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After A gente tá aqui tá pra dar continuidade às missões aí tá, é do caderninho aqui tá Vamos abrir ele aqui, vamos ver, a gente parou aqui, é vamos ver nesta última missão Aqui a gente completou as duas primeiras né, e essa daqui tinha faltado lá esses materiais Aqui, e eu fui atrás aqui também da onde esse carinha fica tá galera, o negócio é o Seguinte, a gente vai ter que ir lá naquela cidade tá, deixa eu ver aqui, mano tá tudo Escuro tá galera, vamos lá na cidade, que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa missão Aqui tá galera, é bem simples, vamos pegar o helicóptero aqui e vamos lá tá, clicar Aqui, é nesta aqui ó, Hope 101 tá, aperta em processar ali né, processa, sei lá e vamos Lá pra cidade tá galera, pra gente cumprir este objetivo aqui tá galera E chegamos aqui tá, é só ressaltando tá galera, tô com a meta aí de até o final deste ano De 2020 aí tá, com 30 mil inscritos tá, então se você tá chegando nesse canal aqui através Desse vídeo, se inscreva tá, deixa sua avaliação aí no vídeo pra tá ajudando tá, tem bastante Conteúdo aí, é, várias playlists aí, tudo na descrição do vídeo tá, é só seguir direto Aqui tá galera, deixa eu ver aqui, é, esse carinha ele tá pra cá ó, pera aí, aquele aqui tá galera ó Só você seguir direto, você vem diretão, diretão e vem até aqui tá galera ó, ele vai tá bem aqui Aí você aperta aqui pra falar com ele, beleza, clica e nessa primeira opção aqui tá Aí ele vai dar essas opções aqui pra você entregar pra ele tá galera Bem, eu já tinha aqui tá, que é Lime, sei lá, é, não, vamos ver É 5 que ele precisa tá galera, deixa eu ver aqui, na missão é 5 né, vamos dar uma olhada Cadê, cadê, é, são 5 tá, vamos entregar 5 pra ele então, pra gente já cumprir esse objetivo aí tá Bem tranquilo mesmo tá galera, ó lá, coloca aqui aí, marca 5 tá, total, beleza Vamos ver, foi Era isso então tá galera, vamos ver, ó o dog dog aqui fazendo arte, vamos ver, mano Seria bom se desse pra gente clicar nele e aparecer os comandos tá, a gente tem que vir aqui O que que é isso aqui véi, tá descendo e subindo, será que a gente, ah pra craftar Não entendi muito bem não, mas será que se a gente subir em cima dele a gente sobe, cadê, cadê Ah, não funciona tá galera, ah, eu pensei que ele levantava a gente tá, mas só que não, não deu certo Vamos ver se cumpriu aqui o objetivo Beleza galera, ó lá, é isso mesmo tá, agora a gente vai ter que voltar lá na base É, vamos colocar aqui no vídeo pra ver o que a gente precisa fazer tá Ele vai ensinar certinho aqui ó Ah, a gente precisa construir aquele, aquela pedra ali tá galera Deixa eu só ver, é uma só que tá pedindo tá galera, então vamos lá, voltando Pegar aqui o caminho de volta pra casa Ó o outro player ali também fazendo a mesma coisa, tá na maior carreira ele hein bicho Da hora tá galera, mano, muito louco esse jogo tá Vou trazer vários vídeos mano, vou tentar trazer pelo menos com a mesma frequência aí que eu faço o last day tá É que eu tô com trampo pra caramba aqui mano, mas É, eu conto com vocês aí com a ajuda de vocês tá Aí chegamos aqui na base tá galera Mas óbvio ressaltando aí eu conto com a ajuda de vocês tá Porque quanto mais inscritos, mais visibilidade aí terá o canal tá galera E isso vai ser muito bom porque se eu conseguir aí uma renda tá com o youtube É, com outras coisas eu vou trazer conteúdo sempre tá Porque esse aí vai ser só o meu trabalho tá Então vou focar aí 100% nisso tá galera Então vamos ver o que a gente precisa aqui pra poder tá fazendo stone A gente precisa de pedra né galera Deixa eu ver se é isso mesmo tá É pedra, mas eu tenho aqui tá galera Não tem problema, tá guardada Deixa eu pegar aqui Eu sei que eu tenho, deve tá em algum lugar aqui, mas eu tenho tá Ah, deixa eu já craftar esse aqui Ah, agora que eu entendi É pra comprar tá galera A gente precisa comprar esses itens aqui do lado comerciante A gente comprou tá É, vamos abrir esse aqui Não, não é pra pôr não É pra gente, deixa eu fechar aqui Vamos abrir aqui o baú Pra gente usar esse aqui No outro vídeo eu ganhei ele E eu nem usei tá Olha lá, beleza A gente já aprendeu uma habilidade ali tá Uma nova construção Então isso serve pra isso tá galera Pra gente arrumar novos projetos tá Ó, pode ver ó Vamos apertar aqui mais uma vez Aqui Aqui Vamos ver o que vai me aparecer tá Ixi, repetido tá galera Ó lá, a gente ganhou mais show de bola tá Isso aqui serve justamente pra isso Vamos ver se vai ver outra repetida Cadê Olha já Nossa mano Ganhou uma fórmula aí da Hamilton tá Uma outra 12 aí tá galera Então essa daqui serve pra isso tá Você vai trocando aí os seus projetos que você encontrar tá Então vamos ver aqui o foco né Que é o As pedras Deixa eu ver se tem por aqui Ó Nossa mano É uma habilidade roxa tá No Last Day É A habilidade roxa é uma habilidade É muito boa tá Então daqui a pouco Olha mano Lendo a fórmula A gente aprendeu Show de bola Nossa A gente já tá com ela aqui Meu pai mano Muito louco tá Ela trocou mano Pela que a gente tinha mano Ela ficou mais potente Deixa eu ver Ah não A nossa tá aqui Beleza Show de bola tá Vamos ver Nossa mano Pera aí Vamos ver como é que funciona Vamos lá em cima lá Caramba da hora hein mano Conseguimos uma arma rara aí Esse pai hein mano Comentem aí tá galera Se essa Se vocês tem essa arma aí Quem já joga há mais tempo Nossa mano Tá todas Todas Mano tenho mais uma arma agora Tá galera Vamos ver o tiro dela É aquela coisa que se diga Nossa Tá Mas legal tá Gostei gostei Vamos lá atrás das pedras Tá Cadê Eu acho que deve ter Nesse baúzinho aqui Cadê Aqui ó Aqui tem Mas não tem o suficiente Hum Mano tem bastante coisa aqui Tá Ainda tem que A gente tem que ir decorando Pra que que serve Cada uma dessas coisas aqui Tá Acho que aqui já tá bom Já tá bom Deixa eu guardar essa carne Esse aqui que a gente comprou Lá do Do comerciante Lá né É A gente tem que vir aqui né Beleza Aqui Caramba Ainda falta Nossa É 120 Tá galera Pera aí É 120 Deixa eu ver se eu tenho mais por aqui Caramba É muita pedra Pensei que Ih mano Você quer ver que a gente não vai ter Esse tudo de pedra Tem que dar Tem que farmar bastante hein galera Tô Tô farmando um pouco Eu vou ali pegar umas pedras Tá Eu acho que aqui na base mesmo dá É Não vai ter aqui não A gente vai ter que pegar umas pedras ali Não tem problema Eu já tô já com a picareta aqui Cadê Deixa eu colocar ela aqui Caramba 120 pedras a gente precisa A gente vai conseguir rapidinho Tá Aqui na base tem Tem lugares pra gente poder tá farmando Ali no No mapinha Tá mostrando Tá Aqui Beleza Tamo lá Show de bola Vamos pegar essas aqui Eu acho que é com isso aqui a gente já consegue Tá É Pegar o que a gente tá precisando Ó Mais uma Aqui Beleza Show de bola Tá galera Ó lá É isso que é o sucesso Tá Mano vamos lá ver como é que tá a nossa horta Ó lá Tá crescendo Tá galera Tá crescendo Depois Mais pra frente aí a gente vai colher Tá Deixa aí por enquanto É Vamos cumprir nas missões Deixa eu ver se a gente já conseguiu O Tanto de pedras necessárias 120 Já sim A gente tá com 155 Então show de bola Vamos aqui Agora dá certo Tá Agora vai dar certo Ó lá Beleza Vamos Vamos craftar um aqui É bem tranquilo Tá galera Ó lá Mas é bem difícil Precisa de tipo Bastante pedra Pra poder tá fazendo um bloco Tá Tá legal Então vamos pegar aqui Beleza E cumprimos aí o objetivo Tenho certeza disso Vamos clicar no caderninho Pra gente Show de bola Tá A gente tem que fazer mais um aqui Pera Pera aí que tem que fazer mais um aqui Tá Beleza Ah Ah Beleza Então é isso A gente tem que fazer Aquela ali Aquele outro craft ali Tá galera Vamos ver Tomara que a gente tenha aqui tudo né Pera aí Ele tá onde Ele tá no início aqui né Aqui ó Hum O que que a gente precisa Hum A gente não tem Ah mas é fácil de craftar também Tá Oh é aqui mesmo Pera É Vamos aqui Tá A gente vai ter que craftar duas né Beleza Esse que é bom A gente ter bastante madeira E ficar farmando direto Tá galera Eu tô farmando pouco mano Eu tô Eu tô muito no last day mano Testando bugs baratos Mas eu Vou focar aqui também no life after Tá Pra gente se divertir bastante aí Beleza Já concluímos aí Deixa eu colocar aqui Pra gente poder craftar agora Agora dá hein É 4 Isso mesmo Tá Show de bola Que a gente vai precisar Pra poder estar upando as paredes Tá Isso daqui galera A gente precisa Pra estar upando as paredes E pra liberar o novo mapa Tá O mapa do deserto A gente precisa construir Paredes level 2 É Level 2 Eu não sei se é toda Tá Eu vou Vamos vendo Vamos vendo Que a gente vai estar completando aí Juntos Tá galera Vamos ver Acho que agora foi Acho que agora completou hein Beleza Agora A gente vai ter que Transformar 4 paredes Tenho certeza disso 4 paredes Para level 2 Tá Vamos clicar aqui Só pra ver se é isso mesmo Tá Ó lá Isso mesmo Ó lá E a quantidade de material necessário Que tem Ó Cada um vai em 1 Tá A gente tem 4 Ó Já estamos já É progresso Tá galera É progresso Tá Vamos aqui Clicar em Build Tá Vamos colocar aqui Tem que ser paredes Né Ele tá pedindo paredes Tá Deixa eu ver onde que tá aqui Caramba Deixa eu ver se os itens Tá aqui no No baú Bem Está aqui sim Tá Vamos evoluir Vamos Vai Aqui de novo Cadê Opa Não é pra virar não Aqui Achei Ó É nessa daqui Ó Na quarta opção Tá A gente tá aprendendo Vai aprendendo Tá galera Você clica em cima da madeira Deixa eu ver Ó lá Ó lá Você clica em cima da madeira E depois você clica na setinha Show de bola É Nossa mano Legal Estamos aprendendo Estamos aprendendo Tá galera Mano Vamos lá Faz daqui mesmo Eu vou evoluir Essa daqui agora Tá Você clica aqui na madeirinha A gente já tá selecionado Já Tá Não precisa mais Ó lá Beleza Vamos evoluir Essa outra aqui Agora Nossa De boa Tá galera Ah moleque Conseguimos Tá Ó lá Já cumprimos Tá Nossa mano A gente conseguiu Conseguiu Tá Mano Vamos ver Vamos craftar mais Vamos tentar aí Upar a nossa porta Pera aí Do que a gente precisa aqui É A gente vai precisar Fazer mais aquilo lá Então vou ter que Farmar bastante pedra E bastante madeira Deixa eu ver aqui É isso mesmo Tá Pra isso a gente vai precisar De bastante Ó Isso aqui tem bastante Tem até bastante A gente consegue Tá O problema É isso daqui O problema É isso aqui A gente vai precisar De bastante pedra Tá galera Então vou ter que Farmar a pedra Então vamos concluir Esse objetivo aqui E ver o que A gente tem que fazer Depois Tá É isso mesmo Tá A gente já concluiu Aqui Vamos pegar O nosso prêmio Tá Ó lá Recebemos o nosso prêmio Tá Concluímos aí Mais umas missões E aqui Se eu não me engano Ó lá Deixa eu ver Ó Pega o helicóptero E visite a cidade Ó lá É isso mesmo Tá galera É outra missão Aí pra gente Mano É outra missão Facinho também Tá galera Ó A gente tem que Provavelmente matar Cinco daqueles ali Tá E depois pegar o helicóptero É isso mesmo Vamos dar só uma olhadinha Se mudou alguma coisa Lá no helicóptero Vamos lá Cadê Você já liberou Algum mapa Pra gente aqui Aqui ó Eu acho que é essa daqui Essa daqui Não tinha sim Peraí Qual que é a Ali caramba Tá o nome ali Vamos clicar aqui Ó Vamos voltar aqui ó Abrir Beleza Ó Warzone Né Onde que Ah Beleza Deve ser ali mesmo Tá galera Ó Deve ser aqui mesmo Tá Então No próximo capítulo A gente vai lá Tá A gente tá aqui no início Já liberou Novas missões Aqui pra gente Tá A gente já concluiu Aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá galera Deixem aí nos comentários Aí Se vocês estão gostando Dessa série Mano Eu tô muito Ó como é que ficou Aqui fora Eu vou farmar lá agora Tá Eu não vou gravar Eu farmando não Eu vou já É Fazer um vídeo aqui Já a gente fazendo Essas missões Tá Mas se vocês quiserem Aí Que quando Eu esteja Ó Já tem um zumbi ali Vamos Eita Vamos pra casa Eu não vou matar ele não Agora não Tá Eu já tô finalizando Depois a gente mata ele Vamos dar uma olhadinha Nele aqui de cima Cadê ele E aí Seu besta Ah moleque Olha lá Mano Vamos matar ele daqui de cima Cadê Um tiro nele Olha lá Pera aí Opa Será que vai Ele fica se mexendo Esse nojento Tá Nossa Foi só uma Tá galera Então é isso Tá Deixa eu ver Se tem mais zumbis Por aqui Vira e mexe Aparece um Tá Um ou outro Vamos lá Pegar os itens dele Sumiu Só porque eu ia pegar Os itens dele Ele sumiu Tá galera Mas tudo bem Não tem problema E comentem aí O que vocês estão achando Tá Ressaltando aí Se vocês quiserem Que eu traga Os vídeos De eu farmando Também Pedra Essas coisas Comentem aí Que eu trago Também Até quando eu estiver Farmando Eu gravo E trago Pra vocês Tá Então Eu espero você No próximo vídeo Falou Tchau